Eu tô fazendo um treco Eu tô fazendo um treco ali na cadeirinha Olha lá, no fim das contas ela curtiu Olha lá, só falar de comida que ela fica feliz Essa aí é muito fácil comprar ela E o protagonista pra virar namorada dela Tipo, é mole Ofereça comida pra ela Ela vai se apaixonar por você muito rápido E aprenda a cozinhar também Então, vire um bom cozinheiro e ofereça comida pra ela Basicamente, essa é perfeita Aquela frase de Conquistada pelo estômago Viu lá, ela putz A cara dela é um assassino furiosa Só porque ele dizia que não precisava Ela não queria comer não Tipo, como você usa Me separar do meu sushi Deus do céu, a cara dela ali de doida Viu lá, a trilha sonora também Mas sinistra Mas ela pode assassinar ele Muito bom Adoro essa pessoa, não tem como não Morta de fome Olha lá, se empanturrando Todo mundo trouxe roupa pra ficar lá E ele foi o único que não planejou isso Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá